A TV pública pode ser, como a TVE, um meio de educação. Cada vez mais a população tem condições de assistir programas de qualidade, que não tem apenas um fim comercial. Na quinta reportagem da série especial sobre os 50 anos do golpe militar, vamos mostrar que o controle exercido dentro das universidades por sensores afastou grandes pensadores e pesquisadores do meio acadêmico. Bastava um depoimento sem provas para expulsar professores, funcionários e alunos. A censura de informações formou um bloqueio nos jornais da época, só ultrapassado pela imprensa alternativa. Nesse contexto, o humor se tornou uma importante arma de comunicação. Luiz Carlos Pinheiro Machado, por 12 anos, foi professor da Universidade do Rio Grande do Sul na Faculdade de Agronomia, até que começaram os anos de chupo. Eu tinha uma atividade muito intensa, digamos assim. Em 1964, eu já tinha sido o parâmetro de cinco turmas. A popularidade entre os alunos acabou chamando a atenção da reitoria e o professor virou alvo do regime militar. O critério foi assim, o critério que eles usaram foi assim. O professor, que tinha popularidade na comunidade universitária, não podia ficar. Após o golpe, houve uma determinação do MEC, para que fossem criadas nas principais universidades comissões de investigação sumária, para indicar quem eram os adversários do regime que deveriam ser afastados. O processo, que culminava com a expulsão de professores, funcionários e alunos, não era muito complexo. Bastava uma simples denúncia para que uma investigação fosse aberta. Os desligamentos eram sumários. Não havia condições efetivas de defesa, para começo de conversa, porque as acusações eram coisas muito vagas. Falou mal do exército, é amigo de comunistas. Segundo, porque as coisas que eram utilizadas como prova não permitiam, ou parte dessas coisas que eram utilizadas como prova não permitiam uma contra-argumentação. Documentos do DOPS. Documentos do DOPS que muitas vezes eram forjados ou formados através de processos como tortura, mas que para a comissão valiam como prova irrefutável. Os processos administrativos, que muitas vezes diziam respeito a direitos dos servidores públicos, tinham regras extremamente autoritárias. Mesmo sem ligação nenhuma com as aulas que dava, o perfil político e ideológico do professor Pinheiro Machado contou muito para o seu processo de expurgo. Claro, eu tinha ligações, como tenho até hoje, com o Partido Comunista. Todo mundo sabia que eu era comunista, nunca neguei para ninguém. Porque sair da universidade por uma acusação política, para mim é uma honra. Em 1979, professores da URGS escreveram um livro denunciando os casos de expulsão que estavam acontecendo com outros colegas. Eles se inspiraram em uma outra obra, escrita por professores da Universidade de São Paulo, a USP, local onde os expurgos também eram registrados. Com medo de represálias, nenhum dos dois livros foi assinado. O controle do que acontecia no ambiente de estudo da URGS e o que era dito dentro das salas de aula foi feito de diferentes formas. Mas a fiscalização de professores, alunos e funcionários perdurou durante todo o regime ditatorial. Os registros apontam que somente nos anos de 64 e 69, 41 professores e 5 estudantes foram expulsos da universidade. Dá para falar em censura à educação superior, sim, de uma forma indireta, né? Então, não é uma censura direta às ideias, mas àqueles que têm o potencial para disseminar certas ideias. A censura não ficava só dentro das salas. A ditadura limitou também o acesso à informação de toda a sociedade brasileira. Aqui a censura começou a apertar, começou a ficar cada vez mais restritiva, temas que não se podia abordar, personagens que não se podia falar. O trabalho dos jornalistas era fiscalizado de norte a sul do país. Antes de qualquer publicação, era preciso passar pelo crivo dos militares. Havia um sistema de malotes para mandar o material para Brasília, certo tipo de material que tinha que ser censurado em Brasília. Especialmente, porque eu acho, o material da área cultural. Edgar Vazquez fez parte de um grupo da Folha da Manhã, junto com o Elmar, que conseguiu furar o bloqueio imposto pela censura. No traço do desenho, sua crítica e sua resistência. O humorista pode usar duplo sentido, pode usar de ironia, pode usar... Ele pode disfarçar a mensagem dele de diversas maneiras. Então, fica mais difícil de censurar o humor. As ilustrações e charges o levaram duas vezes para a Polícia Federal para dar explicações. A polícia me seguia na rua, às vezes, me dava um toque. Na verdade, os caras queriam pegar no pé da imprensa, de qualquer maneira. E o personagem Rango, criado em 1970, foi o anti-herói que resumiu a miséria do país, vivendo do lixo e sobrevivendo ao veto dos censores militares. O controle sobre o que se pensava, fazia, produzia, tem reflexos nestes 50 anos. Foi um impacto muito grande. Foram muitas pessoas que saíram do país e que ficaram 10, 15 anos, em alguns casos nunca voltaram. O que se tivessem ficado, teriam proporcionado ao país, à sociedade brasileira, um crescimento intelectual muito grande, enfim, que a gente não teve. O jornalista tem que dizer o que pensa e depois arcar com a responsabilidade do que diz. E na segunda-feira, a última reportagem da série vai mostrar a retomada da democracia com a garantia das liberdades individuais. E a importância de relembrar os anos de chumbo na sala de aula, para que as novas gerações conheçam a história e não permitam que episódios como este se repitam no futuro do país. E vamos agora a um giro pelas principais notícias do continente com a síntese web, editada em parceria com a Telesur da Venezuela. Os chanceleres da União de Nações Sul-Americanas, Unasul, teve uma reunião com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para dar ideias para manter a paz e o diálogo como resposta aos protestos vandálicos da extrema-direita venezuelana. Os protestos sociais não param no Perú. Esta segunda-feira, representantes da mineiração estiveram na frente de diferentes protestos que acabaram em repressão policial. Hoje, trabalhadores do setor judiciário começaram, como foi combinado, a greve nacional indefinida. Continuam os diálogos de paz em La Habana, Cuba, onde esta terça-feira as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, indicaram através de um comunicado o apoio aos camponeses no tema mineiro da Colômbia. 35 países aceitaram serem avaliados internacionalmente e aceitaram a lei no tema nuclear. Isso como parte da Cúpula de Segurança Nuclear. O acordo foi assinado por dois terços das 53 nações. O Palácio Piratini realizou hoje mais uma etapa de interiorização do Executivo Gaúcho. Dessa vez, a comitiva do governador Tarso Genro visitou a região de Montenegro. A visita do governador à cidade iniciou numa breve passagem pela Prefeitura, seguindo para um almoço no Centro de Capacitação de Agricultores com a entrega de melhorias, um investimento de R$ 150 mil. Tarso Genro fez uma visita a Ecocitrus, cooperativa de citricultores ecológicos do Vale do Caí, que por meio do BRDE recebeu R$ 4 milhões e R$ 800 mil num projeto que transforma a do orgânico em gás natural. No começo do investimento, tem muito investimento a ser feito ainda para tornar a planta comercial, que é o nosso objetivo daqui a seis meses, um ano no máximo, nós termos uma produção diária de 20 mil metros cúbicos de biogás dia para fornecer para a Sulgás e ela comercializar. Então, dentro do gasoduto e dentro das estruturas que ela fornece gás. A reinauguração da Escola Estadual Januário Correia foi um dos momentos emocionantes do dia, quando os 465 alunos retornam às aulas num prédio totalmente reformado, um investimento de R$ 600 mil. A escola foi interditada após um princípio de incêndio que ocorreu na rede elétrica. Nesse período de obras, os alunos foram remanejados para diferentes locais, como um CTG e uma igreja, para que as aulas não fossem interrompidas. Esse é o término de um ciclo e começo de uma nova etapa. Até então, nós tínhamos uma escola com problema. Problema na rede elétrica, problema no telhado, sem muro. Uma escola que tinha vários problemas estruturais. E hoje a gente tem uma escola nova, com toda a rede elétrica feita, com o telhado feito, pintada. E que isso vai nos ajudar muito no nosso trabalho pedagógico, porque tu só se sente feliz num lugar que tu é feliz. O Hospital Montenegro, que é 100% SUS e referência em 14 municípios da região, foi a última parada deste dia de interiorização do governo. É com esse olhar que as coisas se modificam, é com esse olhar que as coisas se estruturam de uma maneira diferente. Hoje, governador, nós garantimos aqui no hospital o direito fundamental, o direito da vida. As interiorizações agora, elas têm tido um sabor diferente. No início do governo, a gente recebia 20% de agradecimento e 80% de demandas, de pedidos. Agora inverteu. 80% de agradecimento e 20% de novas demandas. Veja a seguir. Rio Grande do Sul é pioneiro no Brasil na criação de um comitê estadual dos povos de Terreira. Tchau. Obrigado.